São Bernardo do Campo contrariou o governo do Estado e a cidade do ABC Paulista liberou o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados. O uso de máscaras não é mais obrigatório em São Bernardo do Campo, em ambientes externos e locais como bares, restaurantes e padarias, desde a última quinta-feira. O Bruno não sabia da liberação, mas fez questão de tirar a máscara. Se estiver liberada, eu vou tirar, né? Se estiver liberada, eu vou tirar, porque é bom. Acho melhor. Acho melhor. Acho bem mais... você consegue respirar o ar, né? Mas muitas pessoas ainda usavam o item para se proteger. Eu vou manter a máscara, porque, para falar a verdade, a máscara protege a gente não só do Covid, como de vários outros vírus. Eu acho que eles estão se precipitando, viu? Muito, porque não é a hora ainda. Em São Bernardo do Campo, a regra continua valendo nas escolas municipais, estaduais e privadas, que deverão manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes, incluindo pátios e outras áreas descobertas. Já em condomínios, os moradores terão autonomia para flexibilizar o uso do item. De acordo com o prefeito da cidade, Orlando Morando, do PSDB, a medida foi tomada porque há três semanas está em queda a taxa de ocupação de leitos e o número de pessoas infectadas com a Covid-19. Nos próximos dias, o Comitê de Controle e Combate à Doença irá se reunir para definir como ficará a situação para os demais ambientes fechados, como o transporte público, igrejas e academias. Esta queda em um gráfico acentuado nos trouxe a tranquilidade de que era possível, além dos espaços autorizados pelo governo do Estado, também autorizar bares, restaurantes, padarias, bufês. Por uma razão muito objetiva, a queda nas pessoas infectadas e número de pessoas infectadas, mas também estes espaços, as pessoas para consumir já não usam a máscara. Então estava gerando um desconforto desnecessário. Nós estamos usando do bom senso e da coerência. Diferente de muitas cidades, os decretos de São Bernardo são cumpridos e fiscalizados. A gente não faz para inglês ver. Lá o que a gente publica, a gente fiscaliza. A grande maioria das cidades, ou pelo menos uma parte, tem um decreto que obriga, mas ninguém fiscaliza. Então, lá para cumprir um decreto corretamente, nós contrariamos nesse quesito o governo do Estado. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que permanece vigente a obrigatoriedade do uso de máscaras para a prevenção da Covid-19 em locais fechados em todo o Estado, e que o não uso do item é passível de multa em qualquer município. Além disso, o não cumprimento pode acarretar em autuação por parte da Vigilância Sanitária, que prevê multas de R$ 552,00 por pessoa física e R$ 5 mil aos estabelecimentos. Em outras cidades paulistas, não é mais obrigatório o uso do item de proteção apenas em locais abertos, de acordo com o decreto estadual publicado na última quarta-feira. A expectativa é que o governo de São Paulo flexibilize a medida no próximo dia 23 de março.